Olha lá, aí vem os haters, jogando 8v4 e quase perde ainda, ó Perde minha caceta, rapaz, vambora Massaro, trapa, massaro, trapa Pra cima, viado Parabéns, cês são pica, viado Papo reto Levanta, que porra de tigre Investe no corre Pra me tornar voz mais cara do mercado Se estourar um som, prometo pra mim mesmo Que nunca mais eu vou ficar quebrado E hoje é tanta grana Num quarto de hotel Num país onde geral som anda chapado Dentro da XC40 Não dá pra me ver porque tá filmado Tanta fumaça que eu tô esfocado Flamengo, deu buia, né? Deu buia 11 kills, viado, será que passa, viado? Não gosta, nem vi Caralho, viado Agora que é a hora Nossa, viado NFA O cara tá falando aqui É fácil Tá ligado? É, só fica a pontuação Mais uma, aqui Mano, tem seringa Seringa O mitra votou O mitra votou O mitra votou Caralho, viado Caralho, viado Mano, tem nem bate pra eles fazerem Tem sim, buia do Flamengo Flamengo é campeão Não, acho que não É sim, é sim Buia do Flamengo, Flamengo é campeão Eu acho que é Eu acho que é Eu acho que pegou 12 Eu acho que pegou a última Não, acho que não 12 kills Top 4 é quanto contra? 10? É, é, é 9, 9, 8 O AK deve tá como agora? Vamos, porra 8 mais 8 4 34 pontos? Mano 42 42 mais 42 Não tira Não tira Não tira Não tira O Flux vai ser campeão Eita porra Ganhamos, Trapa Ganhamos Boa, caralho Já mostrou a tabela ali, filho Boa, porra E o campeão da Copa NFA Pichal é Fluxo Ai, caralho É isso aí, viado Mano, esses moleques é muito bom, viado Esses moleques é muito bom Isso aí é pra calar a boca de muita gente, tropa Muita gente Pra ver que o trampo dos caras é muito foda, viado Cê é louco, tô muito feliz, já Ai, caralho Vai tomando e não geme Vai tomando e não geme Ai, traz fulano Ai, bota o goste Ai, não sei o que Calma, tropa Tá aí, filho Os moleques é brabo Não tem jeito Caralho, moleque Mano, foi muito acirrado Olha isso daqui, filho 317, 22 Moleque, foi 5 pontos de diferença, tropa 5 pontos 5 pontos Tem que aturar, filho É porque não tem Twitter Senão nós... Mano Porra, nós ia xingar meio imundo aqui Meio imundo Aí fica... Ai, outro 8v4 8v4 Irmão Time mobile tava batendo na cara do nosso time emulador, filho É isso É dois times bons pra caralho, tropa Bom pra caralho Os outros times também tava jogando com dois times Nós e Laude tava jogando aí, ó Não tem jeito, filho Vai falar o quê? Que os caras não tava... Que os caras tava jogando 8v4 também Porra Olha lá Aí vem os haters Jogando 8v4 e quase perde ainda, ó Perde minha caceta, rapaz Vambora Isso daqui é fluxo MVP foi o Mendes? Foi o Mendes, tropa Cadê? Apareceu o MVP já ou não? Dominar a parte superior da nossa tabela Destacar também o Flamengo que teve... Desculpa Faz o P que teve um dia sensacional também Irmão Que esse cara tá... Pode flodar coração roxo aí Floda muito, tropa Floda muito, mano Os menor é brabo É facts Tudo que mandou 5 reais Número desculpa complexo Hashtag desculpa complexo É isso aí, filho Eu quero ver todo mundo agora É, hashtag fora complexo Hashtag desculpa complexo Perdão, complexo Porra Tá maluco, tropa Esquece, filho Vou entrar na calca com os caras lá, pera Isso E aí, e aí, tropa E aí, tropa Abre câmera já Abre câmera, ó E aí, tropa Abre câmera aí que nós tá tirando uma fotinha, pai Ué, 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 ué Tem como abrir minha câmera não, viado Calma, no mobile, no mobile Pode parar, no mobile eu consigo Vai, terror, vai, terror Vai mandar descorte pra ninguém, porra Vai mandar descorte pra ninguém É só nós, caralho Acelera, acelera Cadê o terror? Bora Calma aí, tá faltando terror, mano Pega, cara, Rafael Rafael, cada dia que passa você tá mais feio, né, Rafael? Caralho Tá em live? Tô, filho, tô em live Fala besteira não, filho Cadê o Pix? Olha, que é Pix Vamos comprar logo em live Ah, ele tá cobrando desde aquele dia, tá, do buio Tá, ele tá Viado, viado, ele tá cobrando desde o dia que a XL destitou Não valeu o campeonato Deixa eu te falar Deixa eu te falar, viado Eu tô devendo um agiota aqui Só que ele tem a fama de não matar, não Mas, tipo, se eu ficar riscando muito, vai que eu morro É mesmo? É, aí, por ter camisa Vai, tem camisa mesmo, filho Olha o complexo Igual o bisu Tá no shape, né, complexo? Tá no shape, né? Vambora, vambora Cadê o terror? Vai, vambora Ai, caralho Caralho Massaro, trapa Massaro, trapa Pra cima, viado Parabéns, vocês são pica, viado Papo reto Ai, eu só queria dizer, louco Que esses moleques são fodas pra caralho Eles são melhores do mundo, viado Você é louco, viado? Eu tava fazendo live Tava fazendo live E o Discord aberto aqui Olhando as quedas E o bagulho foi... Esses moleques são pica Eles são pica Resilência pra caralho, irmão Esses moleques são fodas Terrormente, todo mundo aqui, viado São pica pra caralho Mas, viado O bagulho, né Não é só os moleques não, viado Tu também é muito brabo, viado Tu vê aí o tanto de coisa Que tá acontecendo Cê é louco? E você aí, independente Desculpa complexo Todo mundo aqui que falou É, agora Hashtag Desculpa complexo, é É É, é isso, né Vamos, campeão do NFA Vocês são fodas Vocês são fodas Quebraram, quebraram, Trafa Papo reto, viado Pegaram Tirar a camisa agora, hein Ai, e o que o Terrosada Jogou nessa porra também, nobro Sacanagem, tá? Terrosada pegou firme, irmão Tirou onda, tirou onda Puta que pariu, irmão Na moral mesmo É isso, é isso, Trafa Pra cima Viado, mas Cês tá ligado que a premiação A premiação que vai chegar na NFA Tem que dividir com os mobile lá, né Que nós jogamos 8v4 aí, né, viado Pra ganhar Viado Os mobile muito chato, viado Cês arrombaram, tirou todo o buia nosso aí E no, bro Vou começar a contar quantos buia foi hoje aqui, tá? Oxi, oxi Oxi Vai contar dos mobile também, é? Não, dos mobile daqueles dias lá também Não, que aqueles dias lá aterrou Para, aterrou Oxi Nem valeu o campeonato, filho Ali é uma grande brilhante de buia Ah, tá Hoje, hoje cês nem deram muito buia Foi o quê? Dois, três no máximo? Três, ó Três, três Era pra ser mais E uma mataram nós lá no gás, 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 é culpa deles, velho Tadinha, quem foi MVP aí, da SNF aí? Merde 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 Viado, vou focar na live aqui, mas é nóis, troca, parabéns de novo aí, viado Papo reto, viado É nóis, é nóis Eles são foda, é nóis Deixar os moleque comemorar lá, né, tropa? Caralho, moleque Que isso, que isso Muito foda, viado Muito foda Mano, tinha que ter botado amoroso também Amoroso tá em live, ele tá em live, tá em live Amoroso, amoroso tá em live, filho Ele tem que entrar no Discord, esse miserável, viado Ele tem que entrar no Discord, ele Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, tropa Floda lá, campeão Brota Discord, brota Discord, lá no Moroso, lá, mano FX, fudo que mandou 5 reais O que o terror fez hoje foi coisa de maluco Nessa última queda, então, PQPMT, absurdo O que o terror fez foi coisa de maluco Mano, o terror usado é muito bom, tropa Muito bom, mano Zé, Luca, a voz ativa que ele tem Passando as calças, fazendo os bagulhos, tudo Deixa eu ver o teu, deixa eu ver o Viado, ó o amoroso, viado, ó o amoroso, viado Não, foi campeão, ó o amoroso, viado O peito do cara ficou vermelho, viado Que isso, moleque Ó o amoroso Bora, rapaziada 3, 2, 1 Amoroso sabe o que é o Fluxo Ah, tirou a camisa Ah, tirou a camisa Aí não é fim não, menino Judiado, viado Ó, ó, ó Vai, vai É só destruição Viado 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 Que porra é essa, viado É a noise lá, estourado Olha, mostrando o dedo pra noise Chupa, meu, vai Vamos, caralho Caralho Amoroso, menino Tem que tomar no cu, tem que respeitar, mano Já falei Tem que respeitar esse time Tem que respeitar esse time Caralho, amoroso, viado Amoroso é pós Deixa eu ver se aparece o Se aparece o O MVP, rapaziada MVP Mente, sente Que isso, viado Mano Calma aí, o bagulho ficou muito distante Eu achei que tava Eu achei que o bagulho tava concorrendo Pelo menos, tá ligado? Tava disputado Meu Deus, viado 40 kill na frente, viado 40 kill na frente, moleque Meu Deus, Mendes é muito brabo, viado Absurdo, tropa Absurdo, mano 40 kill é muita coisa, família Na frente? Terminando o campeonato? Cê é louco Aumenta o salário da tropa? Porra Mano, cês veem que bagulho louco, né, mano? Ontem, eu juro por Deus Ontem eu abri a porra da live O chat inteiro me hateando, irmão O chat inteiro me hateando Bota Ghost Fora Complex Dois suportes não dá Já que gosta de dois suportes Contrata a Lucy Contrata a Fênix E joga com quatro suportes na porra do time No Bru não tem mais moral no fluxo Esse time é uma várzea Vai tomar no cu Mano, que isso, viado Mano, ontem Sem zoar mesmo Eu tava no extremo já com os caras Só tinha gente espumando, tá ligado? Parece assim Que o Twitter acabou E o Apocalipse Veio tudo pra minha live, tropa Aí agora É isso É desculpa Complex Desculpa É os pitbull do Nobras Não sei o que Porra Mano, vocês é foda, hein, tropa Bicampeão da NFA, mano Calma aí, meu parceiro Joga o caralho Não vem falar de cassino agora não, meu parceiro Tamo comemorando aqui o título Porra Tá de brincadeira Vai ter que fazer o pix Pô, vou ter que mandar o pix pra tropa, né Falei pros moleques Que cada boia que eles fizessem na final Eu ia mandar um pixinho pra eles, tá ligado? Cada boia que fizesse E aí os cara me mete três boia, irmão Três boias Mostrou a quantidade de boia aqui na tela ou não? Mostrou não, né Aqui mostra a quantidade de boia Também não tava mostrando não, mas, moleque Nossa, se lascou, não, bro Foram logo três Três boias, viado Ainda tem que mandar Tem que mandar ainda pra todo mundo ainda, viado Vê se pode uma peste dessa Fica de coração De meu irmão Que não pega os olhos do morrão Eu tô de Nike Vendo uma função